o meu amigo chale braço você tentou abrir sua máquina t9sb não sabe fechar porque tem essa molinha aqui complicada e ela é complicada mesmo eu vou mostrar vocês aqui como é que a gente abre né e como vamos montar beleza primeiro vou estar aqui pessoal fogando esse parafuso abençoado de jesus tirei um vamos afogar o segundo presta atenção que o negócio parece ser fácil mas é complicado meu pai deixa o like se inscreve no canal para fortalecer dpc toriagem tirei os dois parafusos temos aqui a parte da lâmina pessoal de fora né que a parte dourada e temos a parte interna que você repara que tem um caso deixa aqui dentro temos a parte interna da lâmina que tem a parte de dentro e também a parte de fora onde prende assim no eixo beleza temos as duas peças aqui e temos aqui essa bendita molinha aqui para tirar um trabalho para botar também é outro trabalho que você vai fazer para tirar galera você tá aqui com a posição ó as costas dessa peça aqui para minha mão direita eu vou pegar aqui ó tiro beleza então aqui como é que você coloca essa peça não parece ser fácil né você vai tá com esse movimento aqui ó você tá vendo aqui o movimento essa peça para cá para minha mão direita e essa pecinha aqui eu reparei ó galera tem uma parte menor na frente essa partezinha aqui ó que atravessada e tem dois atrás eu vou passar assim ó eu encosto no corpo ó encostei no corpo da máquina por aqui por trás vem subindo por trás ó e acompanha aqui ó pessoal a paradinha até encaixar colocar aqui em cima encaixei encaixei que você vai fazer deixa ela quieta aí pai vem agora com a parte maior galera a parte externa deixa essa pequena lá vem com essa bota a parte dourada para fora e a parte dentro encosta aqui pai ó e vamos prender com parafuso no buraquinho tá vendo aí tem dois buraquinho aqui dois buraquinho dois buracão você coloca ali e vamos colocar o parafuso aqui pai nas manhã ó isso aqui é é fácil ó é fácil cai tudo quebra é facinho pronto prende de novo até acertar o bichinha ruim viu velho assim eu tenho que ter tutorial até para botar o parafuso que a bicha é fácil pronto para coloquei o parafuso no lugar errado depois você tá tremendo eu aperto ela aqui no buraco muito simples tá vendo não tem erro nenhum vou cortar esse erro todo coloco outro parafuso no buraquinho e tenta apertar no buraquinho pai ó apertei não apertei direito não só deixei ajustado beleza que lá de dentro agora que é que você vai fazer você vai jogar essa molinha para fora para não atrapalhar pai ó repare que ela ela tá aqui ó ralando ralando aqui dentro da lâmina você vai fazer o que joga ela para fora para fora com cuidado que se você quebrar você se ferrou pai agora você pega essa peça aqui tá vendo aqui ó temos a parte de dentro né que a parte lisa e a parte de fora que tem aqui um relevo para prender no eixo você vai botar a parte lisa com a parte de dentro da lâmina duas assim você vai encaixar pronto encaixou a dpc não ficou alinhado isso é ajuste pai relaxa você vai ter que colocar ela no lugar certinho aqui e prendendo no eixo depois de feito isso pai você vai segurar com os dois dedos um por trás um por cima e vai prender a molinha de novo aqui nessa parada aqui que aqui tem um buraco mano eu não sei se vocês estão vendo aí ó mas você vai prender a molinha aqui dentro fazendo com que ela fique fixada aí você puxa aqui com bastante cuidado porque se quebrar é problema seu e prendi aqui beleza vou do lado do outro lado da mesma forma pai ó esse aqui vai ser ajuda de chave vai no dedo só porque eu falei que é fácil né não vai com a chavinha porque senão quebra e bota para cima na hora de dita a bichinha fácil de botar viu velho arrasta ela joga para dentro e pronto prendi e prendi beleza aqui temos duas opções galera não sei se vocês estão enxergando aí ó a parte de fora de prender a molinha a parte dentro aqui fica a seu critério passa o dedo aqui em cima ver se tá ajustado as duas ó se tá beleza vou ligar ó tá vendo eu venho agora aqui no fundo pai vou dar aquele ajuste bem apertadinho que merece usar aquele like muito louco apertei com raiva e apertei com mais raiva ainda pronto a máquina já está pai ó funcionando perfeitamente ó vou rapar aqui meu cabelo para você ver que ela é topzera da galáxia ó ixi nossa senhora Beleza se gostou deixa o like se inscreve no canal para fortalecer o dpc tutorial de paz